A nossa equipe do SBT e você fez hoje mais um desafio, gente. A gente pega um vídeo da internet e tenta fazer aqui, ó. Boas risadas pra você. Outro desafio trend começando e dessa vez também vou te falar que tá quase que impossível, viu? Olha, a equipe tá separando uns vídeos. Já tá todo mundo reunido aqui pro desafio de hoje. Madruguinha já tá fazendo parte do desafio. Daqui a pouco ele vai fazer um. A gente tem que arrumar um canino pra ele fazer. Bom, roda o vídeo aí pra ver o que a gente vai aprontar hoje. Eu duvido que isso vai dar certo, mas já que mandaram o vídeo, vamos testar, né? Preparado, amiga? Você acha que vai dar bom? Eu acho que não. Vamos ser sinceros, né, gente? Muito difícil, muito difícil, mas vamos testar, né? Eu pago uma coisa... Tentar é ótimo, vamos tentar. Tentar... Pá! Tá, agora consegue. Tô na vantagem. Eu tô na vantagem. Aperta a teta, vê se tem caroço, gente. Eu pago um almoço especial pra quem conseguir. Que demais! Ai, que delícia! Beleza. Comida é comigo mesmo. Vai. Vai, Celina. Ai, que burro. Dá zero pra ele. A Bárbara. Vai lá, Bárbara. É que é tudo loira. Tá nas costas. Vai. Ó, cuidado com a cotovelada aí atrás. Vai. Cuidado com a televisão atrás, amiga. Era pro copo ficar de pé. Não vai dar certo. Vamos montar de novo. Que merda, hein? Celina, um desafio pior que o outro. É óbvio que isso não vai dar certo. Quem inventou essa brincadeira? Quem? 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 Só gerente. Eu só quero saber outra coisa. De quem que é esse negocinho de galinha? Da sua gerente. Hum, tem coisa errada. Vai, bora lá. Ó, ó, quase sei. Se fosse um pouquinho mais rápido... O Marquinhos quer mudar as regras. Segunda nova regra, os copos que ficarem arrumadinhos. Ou seja, eu tenho dois copos. Mentira, não tem. Nada, nada. Marquinhos, você estudou pra esse desafio também ou não? Esse foi eu que mandei no grupo de sugestões, não foi a coordenadora. Ah, foi você? A coordenadora é você, a gerente, perdão. Mas fui eu que dei a ideia. É isso aí. Então você tem mais que a obrigação de conseguir fazer. Então, né? Mas os humilhados sempre são exaltados em algum momento. Eu acho que não chegou o meu ainda. Entendi. Então vai, boa sorte. Puxa a toalha e vamos ver se... Eu achei que era da meta. Você viu? Foi o pior. Imagina se ele for bater na casa dele pra tirar a migalha da mesa. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Tirar a migalha da toalha se ele for bater. Pra tirar a migalha, entendeu? Do quê? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Da toalha. Da mesa. Dois mil anos depois. Ah, tá. A migalha... Beleza. Toalha. Eu entendi. Deixa pra lá. Vamos pra... Ah, agora eu entendi. Desculpa. Achei que era você que tinha mandado o desafio. Não foi você. Foi o Marquinhos. Eu só levo a culpa. E ainda minha toalha de galinha. O que tem a ver minha toalha de galinha? É sua mesmo, é essa? É. Da sua casinha? É, da minha casinha. Minha toalhinha de galinha. Lindinha. Parece a toalha de mesa da minha avó. Ah, pois é. Foi que grave. É coisa de ficar de pó, isso. Eu sei. Vai, vamos lá. Mira, frisola. Isso é impossível, tá certo? Vai. Eu tenho fé. Esperança. Nossa, explosão tchacabum. Muita força. Muita força. Nada, nada. Vamos. É. Ah! Não, gente. Se não, não tem espaço pra eu puxar. Rodrigo, a gente conversando aqui e você puxando a toalha em vantagem própria. É, eu tava... Eu... É... Não vai dar certo. De qualquer forma, não vai dar certo. Porque é muito difícil. Mas, assim, quanto mais pano tiver sobrando, eu acho que mais... Com força eu vou conseguir puxar, entendeu? Vai. E mais chance de dar certo, uma coisa que não vai dar certo, não vai. Mas, vamos lá. Não dá. Ó a cotovelada. Foi mal, hein? Ah, eu tentei. Eu botei toda a força que eu tinha, que eu achei que tinha que puxar rápido, mas não deu. Meu, esses desafios, os trends, são cada vez piores. Eu acho que é tudo montagem na internet. Eu também acho. Real ou farsa? Farsa, né? Trends da internet ou real ou farsa? Real ou farsa? Real ou farsa. Explosão, chacabum, tomas danças do verão. Explosão, boto quente, quente, retumbo tão. Mais um desafio que deu errado. Deu errado não, né? Que a gente não conseguiu fazer. Amiga, difícil, né? Super difícil, muito. Então, não vou ter que pagar coxinha pra ninguém. Melhor ainda. Ótimo. Eu acho que a gente tem que rever esses vídeos aí e mandar umas coisas mais fáceis pra gente conseguir fazer, né? Também acho, porque eles mandam vídeo editado e aí a gente acha que dá certo, mas na vida real não dá. Exatamente. Às vezes o vídeo que você vê na vida real não é nada daquilo. Celina, obrigado. Marquinho, obrigado. Obrigado a todo mundo. Madruguinha, beijos. Até o próximo Desafio Trend com essa equipe incrível. Ninguém ganhou. Difícil pra caramba. Esse negócio não tem como dar certo, não, gente. Madruguinha até ajudou a gente, vocês viram? Mas não deu, né, Yuri? Ai, mas valeu, Mira, porque eu chorei de rir aqui. Foi maravilhoso. Parabéns, gente, pela coragem de topar esse desafio. Não é? Foi muito engraçado. É, né? Fácil estar aqui todo dia, não.